Em Ape, a capital de Samoa, mais de 100 países estão reunidos em uma conferência da ONU para discutir os problemas enfrentados pelos pequenos estados insulares em desenvolvimento. A conferência tem o objetivo de auxiliar esses países a lidar com questões como a mudança climática. A conferência antecede a cúpula do clima, que é o nosso objetivo de consumir e produção de produtos e padrões e nosso mindset. A diversa coalizão das nações pequenas estadas, que chamamos de CEDS, vive nas front-linhas do mudança climático e desenvolvimento sustentável. Eles estão também na vanguarda em pioneir soluções que o mundo todo precisa. A conferência antecede a cúpula do clima, que será realizada em Nova Iorque no final deste mês. Em Samoa, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, visitou a aldeia de Siupapa, atingida pelo tsunami de 2009. A região poderia ser um símbolo para a vulnerabilidade das pequenas ilhas diante da mudança climática. Os grandes problemas das nossas pequenas ilhas vão, mais ou menos, impactar em todo país, irrespective do nível de desenvolvimento ou prosperidade. Claramente, precisamos trabalhar juntos e partenhar com outros para alcançar nosso potencial completo. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.